e aí pessoal mais um videozinho para vocês agora falando da uber uberitz olha aqui ó primeiro quero mostrar para vocês aqui isso aqui foi hoje fiz nove viagem agora período da noite nove viagem rendeu isso aí ó setenta e oito reais 05 né juntando aí outro dia ficou 104 reais né e detalhe uma coisa que está me chamando atenção é bom vocês até observaram de vocês aí ó ó esse aqui é a questão de ouro questão de da sua classificação platina né e que que acontece a internet está devagar aqui em casa aqui ainda está passando 97 por cento né só que na verdade eu tô 98 por cento que está indicando em cima esse 120 aqui já era pra mim tá aqui na classificação de ouro 120 mas eu não sei por que que não passa ó não passa e tá aí ó 121 é melhor suas avaliações para atingir o nível ouro só que quando eu venho aqui em cima ó olha aí a 98 por cento 98 por cento então já é para mim tá no nível ouro mas não sai esse esse desse verde aqui eu não sei porque isso aqui já tem mais de mês e quanto mais você sobe mas você tem mais chamada né ó tudo certinho ó tá vendo aí é tudo certinho ó lá no começo quando não sabia eu levei dois dois dislike assim que quando eu comecei a rodar nas primeiras corridas mesmo na primeira mesmo teve dois dislike pode ser isso né eu marquei uma eu marquei um atendimento presencial para mim falar sobre isso aí porque é o seguinte é precisa ver porque que eu não passa daqui ó eu vou fazer mais corrida para poder para poder mostrar mostrar para vocês ou até mesmo para mim mesmo ver se aumenta mais o nível das avaliações para ver se passa para ouro porque já é para estar em ouro ainda tá em em pró verde né mas tá aí ó isso aqui foi hoje ó coisinha rápida nova corrida é baratinha né só peguei corrida pequena mas tá aí ó dá para você fazer alguma coisa o importante é você sair de casa para trabalhar se você ficar em casa você não vai ganhar dinheiro não entendeu e assim ó tô tendo ótimas avaliações ó ó gorjeta aqui embaixo tem mais gorjeta ó gorjeta ó mais gorjeta 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 tá entendendo muita gorjeta mas é isso aí ó fica esperto para ver se o seu uber tá com isso aqui ó o meu tá desse jeito eu já marquei um atendimento presencial para ver porque tá assim mas isso aí ó meu uber hoje foi desse jeito tá bom 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 volunteered para vocês Deus abençoe o